Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Amor, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer? Alô, alô Apegue o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Eu não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu tô te ligando Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o telefone por favor Amor, amor O que é que custa você me dizer? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Um, atende o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Eu nunca mais vou te fazer sofrer Um, atende o seu bebê Tchau, tchau. Tchau. Tchau.